Gostaria de saber de como surgiu a nossa família espiritual. O que as obras espíritas dizem é que nós não tínhamos no começo família espiritual. Quando Deus cria os espíritos, ele nos cria realmente sem vínculos com nenhum outro espírito. Nós somos almas completamente independentes, sem nenhum tipo de vinculação e nenhum tipo de predestinação a se relacionar com quem quer que seja. Mas se é assim, de onde surge a família espiritual? Do exercício da simpatia. Nós somos estranhos entre nós. Vamos considerar que nós somos como alunos que vamos para a sala de aula, para o começo do ano. No começo do ano, todo mundo é estranho entre si. Não há, na verdade, conhecimento anterior. Ninguém se conhece. Um olha para o outro. Será que eu vou gostar dessa pessoa? Será que eu vou gostar daquela? Como será aquele outro? E se você for percebendo, naturalmente as pessoas vão dentro da sala de aula fazendo os seus grupos. Vão se afinizando com uns e vão tendo uma rejeição por outros. Quando o ano letivo termina, os grupos estão formados. Mais ou menos assim é que surgem as famílias espirituais. A gente encarna sem conhecer ninguém. Convive com um grupo de espíritos e desenvolve simpatia por uns, antipatia por outros. E nesse mecanismo de simpatia e antipatia, nós vamos como que selecionando as nossas afinidades. Quando nós desencarnamos, aqueles que foram nossos afins continuam vinculados a nós pelos laços do afeto. E eles têm uma tendência a se juntarem a nós em próximas existências. Quanto mais esse exercício de reencontro acontece, mais o laço se estreita. E no curso dos séculos e dos milênios, nós consolidamos as afinidades com determinados espíritos que nós elegemos, nós elegemos para serem componentes da nossa família espiritual que vai crescendo a cada encarnação. E se nós pensarmos que ela cresce a cada encarnação, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos distendendo esse amor por um grupo maior de pessoas até atingirmos a condição do amor universal. Então é assim que as nossas famílias surgem, crescem, se desenvolvem até nós alcançarmos uma evolução em que a nossa família está tão distendida que nós já encontramos amor de irmão em todos os lugares por onde passamos.